Olá, querida família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos trazer as últimas atualizações sobre o nosso verdão. Antes de começarmos, gostaria de pedir aos novos espectadores que se inscrevam no canal e deixem o seu like para nos apoiar. O Flamengo decidiu levar sua reclamação à CBF em relação à arbitragem no empate de um a uma contra o Palmeiras, no último sábado, no Arians Park, pela 14ª rodada do Brasileirão. A diretoria do Flamengo contesta um possível pênalti em Everton Ribeiro, principalmente um erro de protocolo no gol anulado de Rony. O primeiro lance polêmico ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o camisa 7 do Flamengo caiu na área após um lance disputado com Richard Rios, que já havia recebido um cartão amarelo. O árbitro, no entanto, marcou apenas escanteio. Quatro minutos depois, Rony recebeu um lançamento de Rafael Veiga, avançou em direção ao gol e balançou as redes. No entanto, a arbitragem anulou o gol alegando impedimento, o que fez com que a defesa rubro-negra parasse de jogar. Mesmo assim, o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo antes de o jogo recomeçar. Esse segundo lance em particular gerou muita revolta por parte da equipe visitante. O confronto entre Palmeiras e Flamengo ficou ainda mais tenso após declarações feitas nas últimas semanas. Um auxiliar do técnico Abel Ferreira criticou a organização do futebol brasileiro, afirmando que o sistema não quer que a equipe seja campeã novamente. Essas declarações repercutiram no Rio de Janeiro, e dirigentes do Flamengo as classificaram como inaceitáveis. Então, queridos torcedores alviverdes, o que vocês acharam dessas notícias? Deixem seus comentários abaixo, deixem seu like e inscrevam-se no canal para ficarem atualizados com as últimas novidades do nosso palestra. Deixem seus comentários, deixem seu like e inscrevam-se no canal para ficarem atualizados.